Jovens e adolescentes têm enfrentado uma crise existencial muito grande. Então nós precisamos conversar sobre isso. Hoje, pequenas coisas estão gerando grandes estragos. Então quanto menos a gente fala, quanto menos a gente aborda o tema, menos a gente identifica pessoas, por exemplo, nas suas crises. É triste ver que tem muitas pessoas que guardam muitas mágoas, muitas coisas. Às vezes elas querem desabafar com uma pessoa e não sabem com quem. Tem muita gente que não se sente bem da forma que é, ou por usar alguma coisa diferente, as pessoas ficarem brincando com aquilo. Eu tive um caso próximo de mim que passou por uma depressão muito severa e às vezes a gente não sabe como lidar com a situação. Hoje, por exemplo, para a depressão existe tratamento. Ela pode buscar ajuda, ela tem como buscar ajuda hoje. Existem inúmeros lugares onde ela pode conseguir essa ajuda. Então a gente vem dizendo para ele, calma, o que você está passando hoje? Outras pessoas estão passando, mas você não está só. Ele só precisa conseguir se ver no desejo de ser ajudado. Esse é o grande problema que a gente pode enfrentar, por exemplo, é a pessoa não querer ser ajudada e a gente não pode desistir porque ela não quer. Dias ruins virão e esses dias podem fortalecer eles, mas enquanto saúde mental, enquanto aquilo que é patológico, psicológico, emocional, tem ajuda para ele.